A Minha Geração Foi indo dentro ao canção, aceitou o futuro, como se fossemos em mim, a cenoura e o muro, vamos dois, vai à frente. A Minha Geração Deu tudo por uma razão Mistério e padrão De uma vida e colocada Deixou-se de rodinha De um soco de casamento De uma vida mexida Mas tem nada a fazer A Minha Geração 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 A minha geração